Oi gente! E aí pessoal, nessa etapa de mudança, de simplificar a vida, há três meses estamos morando em uma mini casa minimalista de 26 metros quadrados e nesse vídeo vamos contar essa experiência para vocês. E você, já pensou em mudar para uma casa menor? Se a sua resposta for sim, esse vídeo vai te ajudar a pensar sobre essa mudança. Sabemos que quanto maior é a casa, mais trabalho ela dá e mais custos de manutenção ela gera. E cá entre nós, ficar limpando e organizando uma casa grande e cheia de coisas é um desperdício de tempo, de vida e de dinheiro. O que acontece é que a casa e as coisas nos engolem. E quando a gente se dá conta, o dia já passou e nós não fizemos o que era mais importante. Quem segue o canal sabe que anos atrás já fizemos uma mudança grande. Saímos de uma casa no interior, no terreno de mil metros quadrados, para um apartamento de 60 metros quadrados. Então a gente sabe bem o que a gente está falando. Hoje vivemos um outro momento, uma experiência diferente. Nós saímos da nossa casa e mudamos aqui para o loft, 26 metros quadrados. Só que é o seguinte, o loft foi feito pensado em hospedagens curtas, não para morar. Então nós estamos adaptando, fazendo mudanças, ajustando esse espaço para morar 4 meses na alta temporada. Você está no quarto episódio da minissérie Simplifique a Vida. E para entender todo o contexto, é legal você assistir os episódios anteriores. Os links estão aqui na descrição. Nós vamos começar agora o tour pela mini casa minimalista. Vem com a gente! Preparados para o nosso tour? Bora lá! Deste lado fica a nossa horta, que um dia nós iremos mostrar para vocês com detalhes. E deste outro lado é o caminho para a nossa mini casa. Vou começar mostrando a área externa. Deste lado nós temos o tanque. O tanque foi uma das principais coisas que nós colocamos. Nós temos um tanque na nossa lavanderia, que fica a parte da casa e da mini casa. Mas para facilitar, a gente colocou este tanque aqui, que ajudou muito no nosso dia a dia. Uma coisa que nós amamos são as flores e as plantas. Eu amo flor, mas é a Janine que cuida para mim. Ele que pinta as cerquinhas, ele que pinta a escada, ele que faz a poda, água, as plantas e faz a manutenção da jardinagem dessa parte de fora, é todinha com ele. Lembra que a proposta é simplificar a vida? Então daqui, da janela da cozinha, eu tenho acesso ao lixo reciclável e ali o lixo orgânico. Tem também ali um varal de chão. Ao lado, os sapatos do Janine estão tomando um ar. E ali ao lado, colocamos as vassouras, rodos, a pá, para facilitar a nossa vida. Na entrada da mini casa, nós temos este banquinho. E aqui nós apoiamos a rede e quando nós voltamos da praia, esse banquinho também serve como apoio para cooler. E aqui embaixo, fica pano de chão e também uma toalha para limpar as patinhas da Dolores. E esse guarda-chuva aqui, quando chove, fica fácil também. Quatro pequenas mudanças que fizemos neste ambiente. Tiramos uma mesa redonda que ficava aqui com as cadeiras. Trocamos por cadeiras mais confortáveis. Colocamos uma mesa multiuso, que serve como estação de trabalho e também para a gente comer. E aqui, o que nós fizemos? Nós instalamos um gabinete que não tinha na pia o gabinete. Para facilitar a limpeza, a manutenção, nós moramos na praia, tem bastante inseto. Trouxemos aqui para baixo o nosso filtro, para ser usado por nós. E tiramos o frigobar que ficava aqui e compramos uma geladeira usada. Outra pequena mudança que eu esqueci de falar. Nós subimos o micro-ondas e descemos o forno elétrico, porque nós usamos ele muito mais. O frigobar nós vendemos e compramos essa geladeira usada e descemos esse armário que ficava lá no nosso quarto. Aqui ficam poucas roupas da Patrícia e alguns objetos pessoais. Aqui um capacete de bike, esse aqui é da Patrícia. Temos aqui uma vassourinha mágica para tirar os pelos da Dolores, porque é uma atividade diária. Quem tem animal doméstico sabe, nós somos apaixonados por ela. Então, vocês sabem disso, então não tem nada a reclamar. Falando da Dolores, que faz tempo que não aparece nos vídeos aqui do canal, aqui fica o cantinho dela, a caminha dela. Ela dorme aqui, mas não é só aqui. De vez em quando ela vem para cá também, gente. Para o sofá, sabe como que é cachorro. Eu já falei isso no canal, mas vale a pena sempre repetir. Grave o que eu vou falar. O seu projeto de casa deve refletir o seu projeto de vida. Então se você decidir fazer uma mudança, a primeira mudança é de mentalidade, de filosofia de vida. É você desenha, edita o seu espaço conforme a sua rotina, conforme a configuração da sua família. Aqui somos eu, a Patrícia e a Dolores. Então esse pequeno espaço de 26 metros atende a gente. Então, por exemplo, em um espaço pequeno, nós temos que ter móveis multiuso que reflita a nossa vida. Esta fruteira tem a ver com o tipo de alimento que a gente mais consome no dia a dia. Temos esse pote com a ração da Dolores, bem pertinho dela, a vassourinha, o paninho da vassourinha mágica e o saco de lixo. E este baú serve como banco e para guardar também alguns objetos pessoais. A TV tem um suporte flexível com giro de 180 graus. Dá para trazê-la para assistir TV da cozinha ou aqui da sala, esse espaço aqui é da sala, ou lá na cama, lá direcionado para o quarto. E esse carrinho tem um princípio minimalista, superfície lisa, para servir de apoio no dia a dia. Por exemplo, quando nós tiramos de lá os notebooks para almoçar, nós colocamos os notebooks aqui. Depois, retiramos a mesa do almoço e levamos o notebook para lá. Então aqui é um espaço flexível, livre. Outro princípio minimalista que vale sempre a pena reforçar, cada item no seu devido lugar, como o chaveiro. Ficar perdendo tempo procurando chave na vida, não dá, né gente? E aqui continua o aviso, é proibido fumar. Nós não fumamos, mas daqui a pouco a gente sobe e os hóspedes chegam. Então o aviso continua. E outros itens aqui do loft também continuarão. E esse é nosso sofá velho de guerra. Está com a gente há mais de oito anos. Já apareceu aqui em vários vídeos no canal. Muito confortável, daqui a gente assiste TV, bate-papo. É um apoio fundamental em um espaço pequeno como esse. Este é o cantinho onde nós dormimos. Estou em cima da cama que foi construída de alvenaria. O que facilita muito a limpeza, porque não tem o que limpar embaixo da cama e não vai ter bicho embaixo da cama. Em cima dela eu coloco a bíblia. Uma boa recomendação pra você. Bíblia de estudo Andrews. Anote aí essa dica. Atrás de mim tem uma pequena janela que circula muito o ar. Facilita até pra gente dormir. Vem um ventinho gelado pra gente e colocamos uma tela pra não entrar mosquito também. Tem um baú também azul ali, onde nós guardamos nossos sapatos. E na parede tem um espelho também, que toda mulher precisa de um espelho, né? E essa porta azul aqui é o banheiro que você vai conhecer agora. Oi, bem-vindo ao banheiro da mini casa. A porta é azul pra lembrar que você está na praia. Um banheiro rústico, porque foi pensado nos hóspedes. Lembra quando a gente construiu? O piso é de cimento queimado. A parede é toda rústica. O box a gente colocou uma película pra facilitar a limpeza. E não tem muito o que falar, né gente? Banheiro tem tudo que o banheiro normal tem. Repito, o seu projeto de casa deve refletir o seu projeto de vida. E um alerta essencial. Não compre o sonho dos outros. Desenhe o seu sonho. Cuidado com essa empolgação de internet. De assistir vídeos que mostram modelos de vida, modelos de felicidade. Tem que ser a sua felicidade. Aquilo que faz sentido pra você. Aquilo que faz sentido pra sua família. Muita conversa respondendo porquês importantes. Porque não é o lugar, não é a praia, não é a montanha que vai deixar você feliz. Tudo isso contribui. O mais importante é a harmonia e o bem-estar entre vocês. A minissérie Simplifique a Vida tem 10 episódios. E nós estamos gravando e mostrando pra vocês a vida real conforme as coisas estão acontecendo na nossa vida, né Janine? Então não fique ansioso pelo dia de amanhã. Tenha calma. Nós iremos gravar todos os 10 episódios. Conforme a Patrícia falou, conforme as coisas vão acontecendo. E no próximo gravaremos o nosso armário cápsula minimalista de 4 meses morando na praia. Com detalhes para vocês. Lembre-se, seja simples, siga leve, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Isso, Dallora, você falou também, Dallora. Isso. Você não quer falar? Fala, Rafaelice. Fala. Se inscreva no canal aí, pessoal. E deixe o seu like, gente. E deixe o seu like, gente.